Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui um vídeo com dicas sobre o uso das luzes no teu veículo. Então o código de trânsito lá no artigo 40, inciso 3, ele fala do corte de luz. O que é o corte de luz? O corte de luz é isso aqui, ó. Eu aciono e corta a luz. E o código diz que o corte de luz de forma intermitente por curto período de duração só poderá acontecer para alertar, advertir ao motorista quando tem um propósito de ultrapassá-lo ou a existência de risco à segurança no trânsito, como por exemplo, eu passei por um animal. Quero avisar ao veículo que está cruzando, que está na iminência de cruzar com o meu veículo. Eu faço o corte de luz, ó, por curto período de tempo. Então esse usuário, ele vai perceber que existe alguma situação de perigo, como um acidente ou um animal. Tá? Então se você estiver querendo ultrapassar um veículo também, ó, você, além de ligar a seta, né, você faz esse corte de luz aqui, ó, por curto período de tempo. E ele vai entender que é para você ultrapassá-lo e facilitar a ultrapassagem. Se estiver na faixa da esquerda, se deslocar para a faixa da direita, numa via única com duas faixas. Então, muito obrigado pela atenção. Fica aqui mais uma dica da utilização da luz alta. Fica aqui mais uma dica.